Funcionários da Fundação Casa de Sorocaba fizeram uma manifestação hoje pela manhã na rodovia Senador José Hermiro de Moraes, a Castelinho. Entre as principais reivindicações estão aí reajuste salarial, convênio médico e vale-refeição. Quem tem todos os detalhes é a repórter Vanessa Ferranti, que está ao vivo comigo. Oi Vanessa, boa tarde. Oi Barazal, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aí de casa. Hoje é o sexto dia de greve dos funcionários da Fundação Casa e essa greve está acontecendo em várias regiões de todo o estado. Aqui na nossa região de Sorocaba teve uma manifestação que começou hoje por volta das 7 horas da manhã no quilômetro 9 da rodovia Senador José Hermiro de Moraes. Nós temos algumas imagens aí da ação que aconteceu nesta manhã, os manifestantes atacaram fogo em pneus, eles interditaram também parte aí da rodovia e de acordo com a concessionária que administra o trecho, o Barazal foram 6 quilômetros de lentidão e só a faixa da direita foi fechada. Eu vou falar aqui para vocês agora quais são as principais reivindicações dos funcionários da Fundação Casa, o que eles estão pedindo. O primeiro ponto, Barazal, é em relação ao reajuste de salário. De acordo com o sindicato, esse reajuste deveria ser feito desde 2002, mas isso infelizmente não aconteceu. Eles estão pedindo também aí uma reposição inflacionária há cerca de dois anos. Somando tudo, dá em torno de 9% de reajuste, Barazal. Com muita gente de surpresa que estava indo ao trabalho ou indo a alguma outra cidade, algum outro compromisso, fato aconteceu e a gente registrou aqui. Obrigado, viu? E que isso seja solucionado o mais rápido possível, viu, Favanesa, pelas suas informações.